Mike Perry abandonou sua equipe, conheceu uma menina numa cafeteria, engatou o namoro e decidiu que ela seria sua única córnea no Fight Night desse sábado. A história é tão surreal e pitoresca que antes do evento, enquanto ele tentava ali de alguma forma aquecer com a moça, suspeitei que se tratava de uma pegadinha e o cara é um gênio da raça. De repente, no finalzinho do campo, ele arranjou uma ruptura para não ter que pagar a taxa da equipe e aí, como não teria apoio mesmo, bolou esse golpe de marketing para chamar a atenção. Se fosse isso, ele de fato teve um campo decente, golaço, porque essa semana só se falou em Mike Perry, um cara que vende três derrotas em quatro lutas. A impressão é que o momento mais aguardado do card inteiro era exatamente a interação dele com a namorada entre rounds. E diga-se de passagem, foi maravilhosa. Até um você está muito bem, bebê, rolou. Mas logo de cara ficou bem claro que eu estava o superestimando, que não se tratava de um plano maquiavélico. Isso porque já na metade do primeiro round, o Perry, que sempre foi conhecido pelo pulmão, começou a desacelerar perigosamente. Ele tem apenas 28 anos e não parecia estar no melhor condicionamento físico da carreira. Tanto que antes do knockdown, no final do segundo round, a luta estava rigorosamente empatada. Sim, ele venceu o Mickey Gal por decisão unânime, mas como eu disse no vídeo de ontem, era um casamento extremamente favorável, praticamente feito para levantá-lo. Veja bem, Perry foi derrotado por Donald Cerrone, Santiago Ponzinibbio, Vicente Luque, só o pessoal da primeira prateleira. Gal ainda está no comecinho da carreira. O cara mais conhecido que ele pegou até hoje foi o veteraníssimo Diego Sanchez, que o nocauteou. Seu cartel é 5-3 no UFC, incluindo vitórias sobre CM Punk e Mike Jackson. Dois caras são praticamente amadores. E é aí que o Perry corre o risco de cair naquele conto do relógio parado. E mesmo estando quebrado, está certo duas vezes ao dia. Ele pode não se dar conta que a vitória tem muito a ver com o nível do adversário, validar essa loucura de treinar sozinho, ir com a namorada em frente à praia e descer ladeira abaixo. Pós-luta, ele disse que tinha interesse de treinar com o Yo-Yo Romero na Flórida, com o Majidal e com aquele pessoal. Falou também em visitar os irmãos Dias e meteu até um discurso libertário pedindo para o governo parar de roubá-lo. E sabe do que mais? A fórmula de bolo tradicional, de rotina, progressão gradual e disciplina simplesmente não funciona para todo mundo. O próprio Donald Cerrone fala muito sobre isso, que quando tiram a cerveja, os esportes radicais, a diversão, o desafogo dele, ele luta pior, que ele precisa de todos esses elementos, essas distrações para estar com a cabeça, com paz de espírito e trabalhar bem. Acho eu que ele vai ser campeão do mundo sem rumo, lenço e documento, dizendo publicamente que dessa vez descansou muito mais do que treinou? Com certeza não. Mas às vezes esse nem é o objetivo do cara, é curtir a jornada, viajar com a namorada, sair na mão, pagar a conta e contar a história. Bom para ele. O meu ponto é que com esse lifestyle, ele vai ter que contar com a boa vontade da empresa, porque se voltar a ser escalado na Série A, o bicho vai pegar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre mais essa do folclórico Mike Perry? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a vitória do diamante Dustin Poirier. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.